Música No dia 6 de abril de 2020, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou a sua segunda sessão virtual. O evento histórico, transmitido em tempo real, se deu devido ao isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. De suas casas, os 30 deputados votaram mais cinco matérias enviadas pelo governo do Estado com o objetivo de reduzir os impactos causados pela doença Covid-19. O primeiro projeto de lei aprovado autoriza o Executivo a aportar R$ 100 milhões em um fundo de financiamento para conceder créditos a microempreendedores individuais e microempresas. O fundo privado de aval será operado pelo BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Nós, assim como outros deputados, também já tinham feito indicações nesse sentido, de que viessem esses projetos em que o BANDES e o Baneste pudessem estar liberando recursos e auxílio nesse momento tão complicado. Então, é uma ótima iniciativa e nós parabenizamos o governo. Agora, ao mesmo tempo, pedimos ao governo celeridade na questão burocrática para que isso, o mais rápido possível, seja acessado pelos pequenos e membros empresários, pelos autônomos, enfim, aqueles que precisam para manter a economia funcionando de alguma forma. A segunda matéria aprovada permite aos municípios usar recursos recebidos do fundo Cidades em despesas de custeio nas áreas de saúde e assistência social. O projeto de lei complementar reforça que o uso da verba será limitado a 30% do total da receita transferida pelo Estado e terá validade enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública. A disponibilização de 30% do fundo Cidades para os municípios gastarem na saúde e na ação social é de fundamental importância. A saúde, nós sabemos que já passava por muitas dificuldades, a ação social também. Esses recursos vão possibilitar um trabalho melhor da saúde, com mais recursos que tanta população precisa. E a ação social, nós temos que entender que o governo realmente tem que ter uma mão forte para atender as pessoas mais necessitadas, que são as que vão mais sofrer com essa crise. Em seguida, os deputados aprovaram o projeto de lei complementar, que possibilita aos militares da reserva remunerada retornar voluntariamente ao serviço ativo, com atuação na área da saúde para ajudarem na rede pública. Esse projeto de lei aprovado, ele vai trazer um benefício muito grande à população capixaba, no sentido de melhorar ainda mais, reforçar ainda mais o policiamento ostensivo, a segurança do capixaba e, além disso, melhorar o enfrentamento do Covid-19 para aqueles que foram infectados, em relação aos policiais militares do quadro de saúde que estão retornando. Por fim, foram aprovados dois projetos de lei complementar que tratam da concessão e do pagamento da indenização suplementar de escala operacional para os inspetores penitenciários. A matéria também acaba com as horas extras e cria três padrões de escalas, de seis, oito e doze horas. A partir de agora, esses servidores serão mais valorizados e, certamente, prestarão um serviço com ainda maior mais qualidade para todos os capixabas. Nós temos mais de 24 mil presos em nosso sistema penitenciário. A participação desses servidores é essencial para mantermos a estabilidade da segurança pública e a tranquilidade das famílias capixabas. Da sessão também participou o deputado Bruno Lamas, que retornou à Assembleia após deixar o cargo de secretário de Estado de Assistência Social. Com o retorno dele, o deputado Freitas deixa o parlamento. A oportunidade em que terei de fazer uma prestação de contas do nosso trabalho. Quero agradecer ao governador Renato Casagrande a confiança, a nossa pessoa, a nossa equipe, diante daquela pasta. Agradecer a cada colaborador da assistência social. Hoje o Brasil está conhecendo, além dos valorosos profissionais da saúde, como é importante uma política nacional de valorização dos suas e da política da proteção social, seu presidente. Eu retorno a esse parlamento para fazer aquilo que eu gosto muito, que é fazer bons debates, equilibrados, construtivos, respeitando a posição das pessoas, respeitando, inclusive, a oposição, senhor presidente. Eu quero, mais uma vez, colaborar com os meus colegas deputados e deputadas. Ao final desta segunda sessão virtual extraordinária, o presidente da Assembleia comunicou que vai realizar a terceira reunião dentro dos próximos dias. O objetivo será analisar projetos de autoria parlamentar que sejam considerados prioridade nesse momento. Eric Musso destacou a importância dos trabalhos da Casa. Acabamos de fazer mais uma sessão extraordinária, online, por videoconferência, com a presença de todos os deputados e deputadas, onde nós aprovamos, debatemos e aprovamos, cinco matérias do governo do Estado, para que nós possamos continuar no avanço ao combate ao coronavírus. Dentre esses projetos, eu destaco 100 milhões de reais que a Assembleia autorizou o governo agora a injetar diretamente no microempreendedor, nos autônomos, nessas pessoas que têm passado por dificuldade durante essa pandemia. Nós, deputados estaduais, continuaremos atentos, continuaremos aqui trabalhando efetivamente para que possamos aprovar matérias que vão de encontro aos anseios da população capixada e, sobretudo, ajudando o governo do Estado no combate ao coronavírus. Legenda Adriana Zanotto